Eu tenho uma aventura muito da hora pra fazer com vocês, galera, e com o meu amigo Pixelzinho que lá está aqui atrás. Mas antes de começar essa aventura, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, ativam o sininho, deixem like e comentem se vocês querem mais aventuras dessas aqui. Mano, antes de mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, com certeza lá no título do vídeo, quando eu também nem vocês já viram o que vai ser, né? Eu tenho uma ideia. Galera, é muito melhor do que isso, tá? Então, se liga só, Pixelzinho, o que você tá fazendo, mano? Tentando fazer parkour? Coitado, bichinho, mano. Eu tô fazendo nada, tô fazendo nada. Coitado, não consegue fazer um parkour, mano. Vai. Ai, nós dois caímos, mano. Vai. Pixel, hoje a gente vai ter uma missão, cara. Hoje a gente vai ter que ir para o mundo aparelo. Não, mijão não, Pixel. A gente vai ter que ir para o mundo paralelo. Ia falar barelo. O que você tá fazendo, Pixel? Mundo do baralho? Mundo do baralho, exatamente, mano. Ah, beleza, baralho. Picareta de iron. E a gente vai precisar de um balde. De... Não é criativo, não, Pixel. Ah, o balde eu já sei fazer. Balde de água. Não, meu Deus. Para pegar... Não, balde... Caraca, tem dois golems nessa vila. Como assim? Não, só tem um aqui, ó. Só tem esse. Vai para trás, o mané. Ah, caraca, é verdade. Tem dois golems na vila, mano. Dois golems é um monstro aqui, cara. Você é louco? Que monstro? Eu tô. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Pixel, eu já tô mega power ultra potente. A gente vai para o mundo paralelo, mano. E você precisa se equipar, cara. Só uma denda aqui para você. Só uma dica, tá? Tem dois golems aqui na vila, pelo menos de dois. Mas a gente não vai para a vila. A gente não vai ficar na vila. A gente vai para o mundo paralelo, que eu já te falei, Pixel. É o mundo? Espera aí, deixa eu ver se tem minérios aqui na casa do... Cadê a casa do ferreiro? Ali, é lá atrás. Eu vou ver se eu consigo fazer, porque eu preciso só de um balde só, mano. Ah, e eu preciso também de flor. Bastante flor, mano. Ah, eu sou ofendor. Oh, ah, não tem aqui, Pixel. Ah, eu tenho até um presente para você. Vem cá. Tenho um presente para você. Eu vou lhe passar... Helmet, the item. Nossa, grande bosta. Caraca, então me devolve também. Caramba. Todos os anos, todos os anos. Meu Deus do céu, olha ele. Ó, vou fazer o seguinte. Vou fazer um pote aqui para a gente... Porque se vai ficar com o seu... Ah, tem que ser um que estica, né? De couro. Como assim? Porque o ferro não cabe. Isso daqui não cabe. Ah, para. Querendo falar que a minha cabeça tem que esticar o capacete. Cala a boca. Que é isso, mano. Nossa, beleza. Beleza. Os de verdade vão ser quem são, viu? Os de verdade vão ser quem são. Ó, eu vou pegar... Eu vou pegar a florzinha também aqui. Porque a gente vai precisar dela depois. Na verdade, nem precisa dela agora. Só que quando a gente estiver lá dentro, a gente pode fazer um negócio... Que eu tenho aqui também. Eu fiz assim... Um item que a gente vai poder colorir. E a gente vai fazer um negócio super bom de cabelhão, mano. Meu Deus. A gente vai para o mundo paralelo. O Cleve falou que não sei o que. Todo medo de medo vai colorir. Você vai ver. Você vai ver. A gente vai para o mundo paralelo. Assustador, não sei o que. A gente vai colorir. Não, a gente não vai colorir, piso. Eu entendo. A gente vai fazer coisa... A gente vai fazer um item que dá para colorir. Só isso. Susto. E o piso foi morto por um golem, mano. Que susto, mano. Lagou. Aí, aqui, assim. Será que vai dar certo? Ai, faltou uma, cara. Tá bom. Vermelho aqui, ó. Aí. Aqui. Nossa, que milagre. Aqui. E pronto. Agora é só pegar aqui. A água. Uma. Piso, eu estou fazendo aqui, ó. Vem cá. Cadê você, piso? Eu estou pegando o Iron. Não, vem cá. Ah, o piso está pegando... Ah! Mas é... Não consegue matar o golem, cara. Não mora a esse golem, velho. Meu Deus do céu, piso. É isso, foge dele. Foge dele que eu pego. Não! Foge dele, socorre. Socorre. Socorro? Socorre ele. Ai! Ai! Não morre pra ele, pelo menos de Deus. Nossa, mas ele... Aí. Pronto, conseguiu o seu Iron que você queria. Aham, peguei. Agora vem cá, Pixel. Olha pra isso aqui, olha. Eu fiz uma piscininha pra você. Vem cá. Piscininha. Piscininha. Aqui, ó. Olha a piscininha como ela é bonitinha. Ela é toda colorida. Tem... Toda colorida não. Ela tem umas florezinhas aqui, uma jacuzzi. Mas calma aí, ó. Isso aqui é um portal. Isso aqui é um portal. Isso aqui é um portal. É um diggidinho. Mas é, Pixel. É um portal. Mas é um portal. Vem cá. Olha aqui, ó. Você entra pra nada, né? Mas é isso aqui, ó. Vai levitar. Vai! Vai! Caraca! Vai! Não! Cadê? Aí, eu entrei também. Uhul! Pixel, nós estamos em outra dimensão. No mundo paralelo do MinasCraft, mano. Não é outro bioma. Eu caí. Eu caí, eu não sei onde é que eu tô. Eu não sei onde é que eu tô. Olha pra cima, ô já, mano. Aqui pra cima. Boa, você caiu também, Pixel. Tá, sobe aqui. Sobe aqui que a gente vai precisar sair fora daqui, mano. Porque tem redstone aqui. Porque é o mundo paralelo. E aqui tem redstone. Aí, mano, eu encontrei um alce. Encontrei um veado aqui, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um alce. Sei lá como é que é o nome disso aqui, cara. Encontrei a rena do nariz vermelho. Rodolf. Deixa eu ver o que é. Rodolf. Rodolf. Ah, eu sei quem que é. Pensa, onde é que você tá? Você tá aqui embaixo. Vem pra cá, pra cima. Eu tô subindo, mas eu não tenho pá, mano. Calma aí. Ó, aqui tem umas árvores estranhas. Aqui tem mobs diferentes também. O que é o melhor de tudo, mano. Cadê o alce? Mas é o... Ah, depois ele fala de... Meu Deus, esse daqui é um alce, Levi. Esse daqui é um alce. Mas é porque tá muito escuro. Não consigo enxergar nada. Mano, é um alce. É um alce de tamanho de um rato. Como assim tamanho de um rato? Ele é pequeno? É um corvo, velho. Matei. Nossa, coitado do alce. Ok, deixa eu fazer o seguinte. Eu quero ver... Ali tem umas... Umas coisas luminosas, beleza. Aqui nós temos... Ai, que bonitinho. É um veado. Olha só. Ele corre de mim. E ele corre de mim. Onde que tem? Caraca, tem umas árvores que tem umas coisas e umas... É tipo como se fosse um negócio de vidro em cima. Embaixo, quer dizer. Tá vendo? Ah, mano. Eu tô com raiva já desses buracos. Eu não consigo... O cara não para de cair nos buracos. É mesmo. Mas é porque não dá pra enxergar nada. Toma aqui, ó. Será que é investido? Se tiver no dia de dia no mundo normal, vai estar de noite aqui? Ou não? Calma. Vou saber. Pergunta pra quem tá no Overload. É. Aqui parece que é o contrário, Pixel. Levi, come esse negócio que eu te dei. Pera. Vou tentar fazer o seguinte. Tá no Comando, olha lá. Não, não tem como. Tentei dar barra time set night. Levi, pega comida que tá embaixo aí. Que comida? Come esse negócio. O que é isso? Que gostoso. Come, come comendo. Depois pergunta. Carne de viado. Ah, mano. Olha isso, cara. Comi uma carne ativa. Mas ela é ruim, mano. Nossa. Porque ela não... Ela não melhora quase nada. Isso é bom. Tem gente que... Tá, o que é aquele negócio com vidro? Eu quero ver os mobs. Eu quero saber onde que tá os mobs, mano. Quero ver uma vila. Quero encontrar vilas. Esse mundo aqui tem várias coisas muito incríveis. Por exemplo... Ah, uma coisa... Aqui. Um rato. Que raça? Um esquilo. Um esquilo. Cadê? Onde é que você tá? Eu vou tentar fazer um craft. Ah, ok. Aqui nós temos iluminação, pelo menos. É exatamente iluminação. Nossa, eu devia estar lá longe, mano. Mas eu tô longe. É só vir... Peraí, o que que é isso? Ah, isso aqui é uma... É um bioma onde tem as coisas iluminadas. Aqui é que nem o Minecraft... Tipo assim... Não é coisa iluminada. É só vagalume. No Overwatch, na mausão mesmo, a gente vai ter, por exemplo... Biomas diferentes. Aqui também a gente vai ter biomas diferentes. E eu encontrei uma casa. Pisto, eu encontrei uma casa. Caraca, tinha um vidro. Eu encontrei uma casa. Muito estranha. Calma. Ah, tem um mob. Ah, caraca, tem um esqueleto. Muito estranho. Muito estranho. Meu pai do céu, Cristinho. Peraí. Cristiano? O Cristiano Ronaldo tá aqui. Ele é o melhor, sabia? É não, Neymar. Vai. Não. Ah, mas ele não é um esqueleto. Calma, ele dropou o quê? Dropou osso. Ah, só osso ele dropou, cara. Ok, aqui nós temos... Ah, aqui tem um spawn desse bicho estranho. Tá, ok. Vou fechar até a porta aqui pra ele não vir, mano. Que porta? O cara achou uma vila, mano. Não é uma vila, uma casa. Só uma casa. É, pode ser uma vila, porque tem mais casa aqui também. Tá pegando o quê, Pixel? Não destrói também o negócio, não. Caçar mais de um milhão. Devagar lumes por aí. Devagar lumes por aí. Tá, deixa eu entrar nessa casa aqui também de novo. Eita, Pelga, o que que é isso? Uou! Vem cá. Ah, eles são fraquinhos perto de mim. Ah, aqui tem pão, aqui tem leite. Leite é pão. Leite é pão. Cadê você? Oi, o que foi? O que foi, Pixel? Esqueleto, velho. Ah, tá. Que isso? Mano, tem um negócio... Nossa, esqueleto... Da coisa. Ah, ele venenou! Que esqueleto filantra. Pô, sem querer. Esse esqueleto, ele... Ele tacou veneno em mim, mano. Tem que ter cuidado. Olha aqui, olha aqui. Vem cá, vem cá. Parado. Tô parado. Parado. Tô parado. Ah, barata! Ai, caraca! Que doido, que estranho, que nojento. Pô, olha o tamanho disso, Pixel. Ó, come isso, Levi. É uma delícia. Ó o tamanho dessa torre. Vou acender. O quê? O que é isso? Tem um portal nela. Uou! Não passa, não passa, não passa, não passa. Não pode, não pode passar pra lá. Ó o Joaquim, ó o Joaquim. Ó, se a gente passar por aqui, se a gente andar por aqui, mano, eu acho que a gente vai ter coisa, não tem não? Ou não? É nada, tá chovendo, acho que é a chuva desse mundo. Levi, ó o Joaquim na árvore. Ah, que fo... Não mata o Joaquim, deixa ele quieto. Ah, deixa o Joaquim, deixa o Joaquim. Ó, vamos tentar entrar nesse negócio aqui então, mano. Eu acho que se a gente ficar muito tempo aqui, a gente vai começar a... A virar o Joaquim. A virar o Joaquim, mano, é sério. A virar o Joaquim. Então vambora, sobe na torre, sobe na torre pra virar o Joaquim. Tá, deixa eu ver o que vai ter lá em cima, mano. Ele tá pego, você vai agrupar essas predas e tudo. Ai, caraca. Ah, foi muito... Na mesma hora que caiu a areia no C, caiu aqui em mim. Uma forma de cacto! Ah! O que tem aqui dentro? Tem um anão! Tem um anão? Matei um anão. Eu quero luz. Calma, eu quero luz. Calma, eu vou dar pra mim... Tem aqui, toma. Aí, valeu, obrigado. Cadê? Eu caçei um milhão de vagalumes. Aprendendo por aí... Aqui, aqui tem uma escada. Vamos ver o que tem aqui dentro. Mano, que doideira esse aqui. Ah, tá fechado. Calma. Eu preciso de vagalume. Tá aí. O que eu tô querendo? O que eu tô quebrando? Cara, tá querendo? O que você tá querendo? Eu não consigo quebrar! Tá quebrando a escada, seu joão. Eu não consigo quebrar, ó. Quebra a minha escada aí, mas... Como assim? Tá quebrando em cima da escada? Não, então. Não tem. Não tem nada. Eu não consigo quebrar, ó. O que que tá querendo? É pra gente não burlar. É. É uma danja, velho. Ai, caraca. Sai. Bata ele nele. O que que tem aqui dentro? Vamos reto, vamos reto. Uou! Vamos reto, vamos no speedrun. Ah, entendi. Vamos no speedrun. Bora, bora. Vamos no speedrun. Ai, mas essa chuva tá me... Coisando meu olho aqui já, cara. Mas só no speedrun. Só no speedrun, vamos lá. Muita raiva de você, Pixel. Por que isso? No speedrun, no speedrun, no speedrun, no speedrun. Cuidado que às vezes a gente tem quebrado a escada. Eu sei. Tô passando aqui. Ai, tem umas arinhas bem pequenininhas. E pensa, eu tô passando e ninguém tá com raiva de mim. Só contigo. O voz. Ai, tem um voz. Meu Deus do céu. Calma. O que que tá acontecendo? Ai, não dá pra bater. Por que não? Porque a gente tá pulando, ó. Nossa, ele dá TP também, mano. Tá, pera. O que que tem aqui? Ai, meu Deus. Tá tudo escuro. Esconheceu tudo de novo. Tem que escurecer. A gente não pode tá com Night Vision. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que é aqui? Mata ele. Vem cá, vem cá. Agora eu tô tomando. Tava tomando? Uou, é verdade. Cadê ele? Ah, cara. Dropou dois. Ai, Cristinho, salva. Cristiano Ronaldo. Eu não... Cristiano... Então, Cristiano... Morri, cara. Mano do céu. Ok, deixa eu ver se eu consigo entrar de novo. Não vamos subir mais nesse negócio aí, cara. Nessa torre. Onde é que você tá? Você tá aí em cima ainda? O Cristiano tá lá em cima ainda. Ok, eu vou entrar de novo e eu vou pra outro lado, mano. Uh, Cristiano, entra dentro do portal. Eu quero te mostrar o negócio que eu acabei de encontrar, mano. Entra rapidão. Olha isso. Cara, tem muita coisa da hora aqui, cara. Uh, tem até um negócio ali pra lá. Ok, ok. Cristiano, chega aqui. Aí, ó. Olha aquilo ali de gelo, mano. Uou, né? A gente não consegue entrar também. Olha a nevada que tá tendo aqui, cara. Pera aí, eu acho que eu vou morrer congelado. Olha o Foxy. Eu tô congelando. Meu corpo. Meu corpo. Ah, não. Eu tô te matando. Ah. Matando. Ele deu um livro. Ah, não é educativo, mano. Olha o que tá escrito. Mano, a gente não pode entrar. Nossa, a gente matou o cara, tadinho. Olha, vê o que tá escrito no livro. O que tá escrito? Anotações dele, ele. Tá, deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ler. Vamos ler o que o cara escreveu, mano. Vamos ler o diário dele. Muita invasão de privacidade, né, mano? Isso aqui. Nota de um anão. Ah, o notebook do explorador. Notebook. É, porque é livro. Notebook. O... Como é que é? Mágico. Surrounded in snowy lands in... Assim, ele... Tipo, abençoou. Essa... Esse lugar aí de neve. Ah, nada. Não sou nada. Quer ver. In the nightfall, this is a magical phenomenon. Mano, isso é um fenômeno mágico. Não é apenas uma chuva de neve. Não é uma chuva de neve. Ah, eu preciso conduzir experimentos para encontrar o que é capaz de causar esse efeito. Caraca. Então, Pilsen, é o seguinte, mano. A gente precisaria fazer... Encontrar alguma coisa pra gente escapar dessa nevasca. Que não é uma nevasca de neve e tal. Não é nada. Tipo assim. É uma coisa mágica que proíbe a gente entrar, mano. Entendeu? Igual daquela torre lá. Exato. Aquela torre a gente precisa fazer alguma coisa pra gente poder conseguir entrar nesse negócio aqui, cara. Deixa eu ver se nessa nota aqui desse Ice Cave tem dizendo o que é que a gente precisa. Ahn... Destruindo o Lidando. Deventation. Deventation. De... De... A gente precisa matar alguma coisa. Puxozinho. Basicamente a gente precisa matar algum boss pra gente poder libertar esse nosso... Esse lado, mano. Não. Tô ouvindo barulho. Tem anão aqui. Tem anão? Mata o anão. Mata o anão que ele tem... Tá aí dentro. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Cadê o anãozinho? Ai! Me ferrei. Ai, tá aqui o anão. Vai! Pega o anão. Ah, ele dropou... Ele dropou... Coisa, mano. Mais um anão. Sai! Sai! Sai vocês! Ah! Meu Deus! Eu vou morrer! Não! Isso! Morre! Ah, mano. Não deu. Mas, galera. É o seguinte. Se vocês quiserem que eu evolua aqui nesse... Nesse novo modo do Minecraft. Nesse... Nesse mundo alternativo. Deixa aqui nos comentários. Salve esse vídeo aqui pra você ver mais tarde, beleza? Também mandar pros seus amigos. Eu vou indo nessa. Um beijo. Seja o fio por Deus. Até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho